Heloísa, a farofa do gendeno foi mal servida na mesa dos franceses. Não mandaram pra repetir. Ah, foi a mesma porção de cem do seu caso. É que eles ficaram fissurados e comeram muito. Mas eu levo um reforço. Tenho namorado, né? Desculpa. Já falei pra ele não aparecer na hora do almoço. Vai lá e pega a farofa. Mas volta logo, hein? Malu, Revaldo? Na hora de maior movimento? É, eu tinha que contar logo pra você. O Taís armou uma encomenda grande pra vender em Minas. Grande a preta, na casa dos cinco contos. Coisa certa? Não, porque o que aquelazinha ali diz... O que vocês devem lutar? Vai se rolar. A gente vai tirar o pé da lama. Você não vive dizendo que eu tenho que confiar mais no meu trabalho. Vou torcer pra dar certo. Você merece. Vai ser famoso. E eu vou ficar toda prosa quando ver as grampinas chegando aí, ó. Que joia tua. É, quando tiver almoçar. Você não vai mais ser garçonete, né? É, mas por enquanto eu sou. Então deixa eu ir. Você entrou no site do italiano? O que é que você achou? Hum, sei lá. Muito simples pra um designer de Milão. Achei que ia ser mais cheio de bosse. Alguma coisa me disse que não dá pra confiar nessa Taís. Eu tenho um senso sentido pra identificar trambiqueiro. Não sei por quê. Acho que eu sei. Respeito, Claudio. Vou dar uma busca geral no nome dele. Ele é citado mais de 5 mil vezes. Ah. Então é famoso mesmo. Tanto melhor. Eu posso levantar uma boa grana intermediando esse negócio. Ué. Ele dirigiu um filme de detetive em 1971. É. Deve ser outro com o mesmo nome. Pera, como assim? Tem um monte de Máximo Castellani aqui. Deve ser um nome comum. Mas é um cineasta das antigas. O outro médico. Não tem nada sobre o design de joias. Bom, mas isso significa exatamente o quê? Bom, significa que se alguém tivesse escrito alguma coisa sobre as joias dele, ia estar na internet. Agora, ele só aparece no site em que ele mesmo fez. E isso é bem estranho. Alô? Oi, Thaís. Marião Novaes. Olha, precisamos conversar sobre o negócio com o Máximo Castellani. É urgente. Hum. Mas você tá onde? Copacabana? É ótimo. Eu moro no bairro. Você pode me encontrar no bar do Hotel do Vivier daqui 20 minutos? Bom, até já. Não tem nada sobre ele mesmo, não. Ah, essa garota vai se ver comigo. Por uma tarde, mudou renta de domingo. Até que não tá nada mal. Você tá ótimo. Hum. Conhecidíssimo na Europa? É. Hum. Cada vez mais. Ah. Até em casa. Em Milão, Roma, Capri. Desculpa, mas eu não tô entendendo o seu tom de voz. O meu tom de voz é de uma profissional tarimbada que por porco não cai numa esparrela. É. Eu não sei do que você está falando. Quando você nasceu, eu já tinha o nome respeitado. Garota. Será que você podia me explicar o que você tá pensando? Explica você. Por que existe só um único registro desse profissional tão bem sucedido? Eu não tô entendendo. Ah, bom. No site Internacional de Buscas na internet, o único registro que tem desse grande artista é o site que você fez. Sua trambiqueirazinha. Ah. Não. Peraí. Isso eu posso explicar. Acontece que... Explica você. Por que existe só um registro desse designer tão bem sucedido? Tudo bem. Eu admito. Eu exagerei. Um pouco. Ah, isso que eu diria que se chama de exagerar um pouco. O Máximo Castellani, ele só está começando. Ele ainda não é tão conhecido assim, mas é um artista de um talento incrível. Você mesma reconheceu. O Harry Woodson reconheceu. Posso te pedir um favor, Thaís? Esqueça que você me conheceu. Sou uma pessoa séria. Sou uma profissional. Se não fosse o meu sexto sentido, eu teria que começar uma negociação em que muito rapidamente nós ficaremos as duas totalmente queimadas com cara de tacho. Você quer saber de uma coisa? Passar bem. Manion. Manion. Será que você podia me dizer como foi que você desconfiou que eu exagerei? Luquino Visconti nunca teve casa em Capri, e sim em Isquia. Na próxima vez que você quiser dar a impressão que sequer ouviu falar em celebridades, estuda melhor o Ruiz Ru. Tá bom?